Música Fala galera, beleza? Aqui que fala o Luiz e hoje estamos para mais um vídeo para o canal Mostras da Agente BR E hoje mais um visitando os inscritos agora para comemorar os 1.100 inscritos que batemos aí recentemente no canal, tá bom? Então tá, vamos começar logo visitando 5 inscritos hoje Vamos começar então pelo eduardog.m3r Um salve para todas, para toda a equipe do Eduardo que é a Evil Angels BR Então um salve para todos aí e um salve para o Eduardo também que comentou no último vídeo o nível dele, o nome dele no jogo e a equipe dele no jogo Então começamos aqui na ilha principal, tem vários monstros elementais com habitats nível 4 Lembrando que ele é nível 84, tá bom? E habitats nível 4, 3, 6 e até mesmo 8, que eu vi um 8 aqui Bom, nessa ilha ele colocou algumas construções bem básicas mesmo É, decoração nesta terceira ilha gostei E ele colocou os monstros de escuridão junto com incentivos de ouro Nessa ilha ele escolheu colocar os monstros de terra que são muitos Aliás, ele tem muito tailank, dá para ele extrair e evoluir Colocar no nível 130 eu acho Quase né Colocou ali umas bandeiras de terra também, bem legal Nessa ele colocou os monstros de metal dele Muito top Gostei bastante Habitados evoluídos Nessa ele colocou os de fogo Com incentivos de fogo ainda, muito top mesmo Nesse aqui os de luz Beleza Dois taigas ali bem top E tá evoluindo os habitats ainda Nessa ele colocou os de água E eu não tô vendo a tete, cara Será que ele... Ah não, tá ali atrás É, tá top demais Bem organizada a ilha dele Natureza nesta ilha Magia nesta outra ilha Com estátuas É... Aqui as fazendas com os construtores ali do lado Casa de runas dele é nível 10 E... Aqui os de raio E ele tem exo Melhor monstro dele de raio né Inclusive Então... É... Nível 84 Bom, eu senti que você Tá evoluindo seus habitats ainda E tá precisando Porque... O nível 84 já devia ter habitats No mínimo nível 6 Ou 7 Ou até mesmo 8 Mas... Tá top Eu gostei da sua... Da sua ilha E eu vou dar Ó, tem uma da magma nível 3 estrela né E eu vou te dar Uma nota Ó, é que é uma estrela Eu vou te dar a nota 9 Tá bom? Só eu vou ler os habitats mesmo E aí fica 10 Salve E vamos pro próximo inscrito E o próximo inscrito a ser visitado É o Davison Davison né Davison Sei lá Na primeira ilha Vemos vários Muitos lendários Muito mesmo E... E... Habitados elementais Nas demais ilhas Nível 4 Nível 6 Deve ter mais evoluídos aqui Que eu não estou vendo Tá bom? É... Aqui ele colocou Algumas fazendinhas E... Alguns lendários Dois lendários aqui E aí E os monstros de terra Ele ainda não comprou essa ilha Nem essa Não É, já comprou essa Não comprou essa E comprou essa Só que Comprou por agora eu acho Ainda tá tirando as pedras E ele é nível 72 Tá bom? Aqui mais habitats Elementais Com dois lendários No meio aqui E... São habitats aí Nível 4 5 6 E até nível 1 Ele ainda não comprou essa ilha Nem essa Aqui construções Habitados lendários Gostei deste Deste Decoração né Desta decoração Aqui monstros Lendários É... Top Decoração Show Habitados É... De monstros Elementais Mesmo É que mais lendário Ainda com mais decoração Eu senti que Para um nível 72 Ele é ótimo Em número de lendários Parabéns É muito lendário Para um nível 72 Então Por isso Você merece Uma nota 10 Só melhorar agora mesmo Os habitats Elementais E comprar As ilhas Tá bom? Então Parabéns aí E bora Para o próximo Inscrito E o terceiro Inscrito A ser visitado É o elemento Caótico Que comentou No último vídeo Do visitando Os inscritos E um salve Para toda a equipe Do elemento Caótico Que é A The Ring E um salve Especial Para o elemento Caótico Tá bom? Ele é oficial Da equipe É... Na primeira ilha Vemos aqui Habitados Muito bem evoluídos Nível 7 É... 4 É... Alguns evoluídos E algum nem tanto E já vemos aqui Três lendários De terra É... Então aqui Não, três não Tem outros aqui É... Muitos É... Muitos lendários Aleatórios aqui Eu não tinha visto Só tinha visto Este aqui Só que agora Que eu fui notar Que tem os outros ali Então aqui ele colocou Os de raios Os de água E os de terra São os que eu tô vendo aqui Né? Terra, água E raio Top É... Nesta ilha Ele colocou fazendas Que estão produzindo Comida Boa escolha Bom Aqui Ele escolheu Colocar os de magia Top Top Os lendários De magia deles São legais Alguns né? Ele não comprou Essa ilha Ele é nível 80 Aí tá? Ele ainda Não comprou aquela ilha Não comprou aquela ilha E essa aqui Ele colocou os de metal É que monstros de fogo Tá bom Bem legal Três Quatro Quatro lendários de fogo Ah não Tem mais de fogo aqui Não Aqui ele se olhou Colocar os de escuridão Provavelmente Ele tem muito Não comprou essa ilha ainda Aqui Natureza E natureza Lendários Nossa Essa árvore aqui Tá me dando Gastura Tira essa árvore Por favor Que construções básicas A casa de runa dele É nível 5 Que não é muito bom Pra um nível 80 E É Aqui ele colocou Os lendários de luz Bem organizado E as construções Da Dos templos Bom cara O que eu posso falar É uma ilha até legal Bem organizada Só que você Precisa de ter Mais monstros Porque pra um nível 80 Não tá muito bom De lendários É E E Também melhorar A casa de runas Porque nível 5 Nível 80 Ter runas Nível 5 Não Nível 80 Pra ter runas Nível 5 Não me Não me deixa Muito Legal com isso Né Deve ter No mínimo Aí Casa de runas Devia tá no mínimo Aí Ou 7 Não sei Mas nível 5 Tá bem Baixo Pra um nível 80 É No resto Tá legal Comprar aí As ilhas Quando precisar De espaço Que não é o caso Você tem muito espaço Ainda Pela falta de lendários Como eu falei Né Então agora É focar nos eventos Ganhar mais lendários E evoluir Muito mais E é isso Cara Salve aí Pra você E bora Pro próximo inscrito E pessoal Quarto inscrito A ser visitado É o Diego Manuel Da equipe Aliança Shinobi Noob É Acho que é isso Bom cara Então vamos começar aqui Então vamos começar aqui A visitar A sua A sua Ilha Né Bom Na ilha principal Ele é nível 77 Tá bom Na ilha principal Vemos já Vários lendários Muito top Muitos lendários Legais aqui Como Arcade O 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 Champalilha Chafampiro Dammit Exo Né É muito legal Gostei Dessa sua primeira ilha Só evoluir Esses habitats Né Por favor Né Nesta ilha aqui Fazendas Estátuas Decoração Muito top Ele ainda não comprou Essa ilha Já é de se esperar Para o nível 77 E aí Mais lendários Aqui Os de escuridão Né E tem um de luz Aqui de penetra É dois de luz Né De penetra De metal Sei lá É Nessa ilha aqui Monstros Elementais E mais Só não tô gostando Do nível Desse De alguns Habitats Né Tem uns que tão Bem evoluídos Mas tem uns Que tão nível 1 2 3 4 Por acima Já é normal Eu acho Aqui mais lendários Nossa velho Seus lendários São muito Top A maioria É tudo Top Da galáxia Aqui Não comprou Essa ilha ainda Habitats Aqui já Alguns evoluídos Outros não Como eu já disse Né Construções básicas Para um jogador De Monster Legend Aqui mais Habitats É Aleatórios E aqui mais lendários Ainda Bom Gostei E a runas Dele É nível 6 Tá Gostei Bastante Pelo fato De você Ter bastante Lendário Top Ou seja Você só tem Lendário Bom Não cara Alguns Nem todos São bons É impossível Ter lendários Só bons Mas É isso aí Agora é só Evoluir O nível De alguns Habitats Nível 1 Nível 2 Né Porque Nível 77 Não pode ter Habitats Nível 1 2 3 E evoluir Agora Para você Ganhar Mais ouro E Também É Se sair Melhor No jogo Tá bom Ele tem Exo Não tem Top Isso é foda Então tá Minha nota Para você É 9,5 Só melhorar A casa de runas Para o nível 7 Que aí Fica Acima de 10 Né Não foi só por isso Que eu te dei 9,5 Pelo fato De seus Habitats É Sim, ser Lendários Não estão Muito evoluídos Até mesmo Os lendários Não estão Muito evoluídos Mas Lendário Evoluído Já é muito Muito top Para um nível 77 Então tá tranquilo Com habitats Lendários Tá bom E agora Então Bora Para o último Inscrito Nota 9,5 E é isso Salve Para você Diego Manuel E para toda Sua equipe E bora Para o último Pessoal Último Inscrito A ser visitado É o Fábio CBR Da organização Housing Que é a minha Equipe Também Para quem não Sabe Inclusive Eu vou Trazendo Uma guerra Dia Da Ataque Dia Da Ataque Dia Da defesa Meu Deus Dia da Preparação E dia Do ataque Para você Se completa Era para eu Já ter Trazido Aquela Guerra De fogo Que eu Já gravei Só que Acabou Dando Erro E eu Não Pude Trazer O Dia Do Ataque Então Nesta Guerra Que achamos Agora Eu Vou 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 Fazer O Dia Da Preparação E O Dia Do Ataque Para Vocês Num Dia Da Preparação E No Outro Dia Do Ataque Onde Eu Vou Estar Atacando Eles E Achamos Uma Equipe BR Então Vai Ser Equipe BR Contra Equipe BR Então Vai Ser Bem Top Por Isso Eu Vou Gravar Então Salve Para O Fábio CVR Da Equipe Organização Helsinki Um Salve Para Todos Os Parceiros Da Organização Helsinki Nel Principal Alguns Lendários Bem Legais Aqui Fazendas Bastante Fazenda Além Da Arena Tá Bom Habitados Aqui Legazinhos Apesar De Ter Um Nível 1 Que Eu Não Gostei Bastante Só Que O resto É Tudo Nível 7 Não É Dois Nível 1 Nível 4 E O resto Nível 7 Bom Aqui Nesta Ilha Habitados Bem Evoluídos E Alguns Até Que Não Nível 1 E Outros Nível 7 É Evolui Habitados Né Fábio Aqui Nessa Ilha Lendários De Natureza E De Magia Ele Tá Evoluindo Aí Acho Que É Construindo Não Evoluindo Habitados Pro Nível 2 Lendário Mas Acho Que Você Também Deveria Evoluir Um Pouco Seus Habitados Elementais Ele É Nível 77 Tá Bom Aqui Monstros De Terra Lendários De Terra E Lendários De Água Com Incentivo Né Terra Ali Não Comprou Essa Ilha Aqui Monstros De Metal E De Escuridão Que Estão Bem Distribuídos Aqui Gostei Bastante Ainda Colocou Esse Azulejo Azul Ao redor Ficou Bem Top Gostei Olha Aí E Ele Tá Evoluindo Habitados Lendários Aqui Construções Ele Tem Cinco Trabalhadores O Que É Muito Bom Casem Runas Dele É Nível Novo Que É Ótimo Para Nível 77 E Aqui Mais Habitados Elementais Aleatórios E O Que Me Intriga Nesta Ilha Que Ele Tem Dois Templo De Fogo E Eu Não Sei Como Isso Pode Acontecer Tá Bom Não Sei Não Faça Minima Ideia É Um Bug Sei Lá O Que Que É Então Pessoal Minha Nota Pro Fabio É Nove Só Evolui Agora Os Habitados Runas São Perfeitas Tá Bom Evolui Ele Já Tá Perfeito Pra Você Só Evolui Mesmo Os Habitados Elementais Que E É Isso Aí Te Visitei Tá Bom E Agora Pessoal Vamos Voltar Aqui Pra Minha Ilha E Se Você Quer Que Eu Te Visite Só Deixar Seu Comentário Com Seu Nome No Jogo Seu Nível No Jogo E Sua Equipe No Jogo Tem Gente Me Chamando No Whatsapp No Facebook Pra Falar Pra Visitar Eles Só Que Nome De Sua Equipe Junto Com Nome Seu No Jogo E Seu Nível No Jogo Pra Eu Estar Te Visitando Quando Batemos 1200 Inscritos Eu Vou Visitar Mais 5 Inscritos E De 100 Inscritos Que Diferente Onde Eu Vou Contar Mesmo Com A Minha Voz Tá Bom Histórias Feitas Por Meu Amigo E Eu Vou Trazer Se Quiserem Em breve Eu Já Vou Trazer Histórias Dos Monstros Aí Também Uma Outra Série Bem Interessante É A Série Combate Que Eu Por Que O Pessoal Escolheu E No Eu Vou Falar Qual Que Ganharia O Combate E Vocês Deixam No Comentário Também Qual Que Ganharia O Combate Então Se Você Quer Participar Já Entra No Grupo Monstros Agentes Brasil No Facebook É Só Percisar Monstros Agentes Brasil Acho Que Vou Deixar O Up Pra Apostar Já Aparecer Primeiro Pra Vocês E No Mais É Isso Aí Bora Terminar Essa Mais Morra Da Joia Caraca Será Que Vamos Perder Não Não Errou Caraca Caraca Velho Não acredito Que a gente Vai perder Não Ufa Então Pessoal O vídeo Foi Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem o like Se inscrevam Também Não se esqueçam De se inscrever E ativar o sininho Vou tentar Fazer uma live Neste final de semana Visitando os inscritos E atacando Muito mais E é isso Pessoal Ative o sininho Pra não perder E é isso Até o próximo vídeo E falou